Simplesidade que vou ter Não sou amizade que tem fim Crevo o cheque que vou sentir Não sou perfeito mais por ti Amor é coisa mais vida que tá Pegar que me se venha a voar Amor é coisa mais linda que tem Pegar que me se venha a voar Sem daquele passo eu vou te colar Sem nem os olhos não te voem Ele abusou de quem tá sentindo bem Sorriso da cima daquele mesmo Olha aqui embaixo inteiro eu não vou Humor a beza tá fazendo calor Sou da riva que ele engana nesse real Eu tô na paz quando eu me espécie o lamento Eu amo você como um Me ganha de me bloquear meu mind Você me ganha de me colar Obrigado por esse peito de mim Eu quero você You know I need you now You know I want you know I need you now Eu amo você como um Eu amo você como um Eu amo você como um Tchau, tchau. Amém.